Vem, Jô, vamos. Então, quando estiver com o seu cachorro, ele tem que caminhar na guia, se for um cão grande. Se for pequeno, não precisa, né? Jô, aqui, vem. Sente do lado dele. Quando falar, para, senta. Tem que sentar. Se falar, deita. 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 Tem que deitar. Se mandar ficar, tem que se aproximar da seguinte forma. Você vai numa loja. Aqui, vem, Jô. Aqui, vem, Jô. Você vai numa loja. Você fala, pá, certo. Vem. 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 Ela tem que ficar fora da loja. Simplesmente esperando o seu dono. O Jô vai lá no restaurante ali e tal, comprar um negócio. Sempre quando ele vai, ele deixa ela lá fora, enquanto ele compra comida e tal. E ela fica lá fora esperando. Mesmo sem a guia, ela fica bem. Aí, depois que estava fora esperando o seu dono, ele retorna aqui ao Jô. Muito bom. Jô, vai. Aí, o Jô. Aí, o Jô vai acompanhar o seu dono para ser idade de aula. Bate aqui. Palmas para ele.